Olá pessoal, sou o professor Rogério do canal Conta que eu te conto e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos adentrar nas entranhas de uma das histórias mais enigmáticas e intrigantes do Brasil, o cangaço. Preparem-se para uma jornada pelo passado aonde desvendaremos os segredos e mitos e realidades por trás dos lendários bandoleiros do sertão. Ao longo de todo o século XX, o cangaço marcou profundamente o Nordeste brasileiro, deixando a sua marca na história, na cultura e no imaginário popular. Vamos explorar as nuances desse fenômeno social e também cultural, entre sombras e sol e descobrir o que realmente aconteceu nas terras áridas do sertão nordestino. No início do século XX, o Nordeste brasileiro enfrentou uma realidade desafiadora. As condições socioeconômicas eram extremamente precárias, marcadas pela pobreza, seca recorrente e falta de oportunidades. Uma região, apesar de rica em cultura e tradições, sofria com a falta de infraestrutura, educação precária e acesso limitado a serviços básicos de saúde. Essa conjuntura de adversidades criou um ambiente propício para o cangaço, que não foi apenas um movimento isolado e de banditismo, mas uma resposta agravada pela desigualdade e luta pela sobrevivência, em uma região castigada pela seca e falta de políticas públicas efetivas. As pessoas mais marginalizadas encontraram no cangaço uma alternativa de enfrentamento aos desafios que enfrentavam diariamente. O cangaço, portanto, pessoal, pode ser entendido como uma manifestação extrema de resistência contra a opressão social, opressão econômica e política. Os cangaceiros, muitas das vezes originários das classes mais pobres da população, enxergavam no banditismo uma maneira de desafiar a ordem estabelecida e reivindicar justiça em meio às condições adversas. Os conflitos agrários, a falta de terra, as disputas entre proprietários e trabalhadores rurais também influenciaram para a eclosão do cangaço. As injustiças e a sensação de impunidade levaram grupos de cangaceiros a se unirem em torno de líderes, como o Glampião, que vamos falar um pouco da vida dele, em busca de uma vida mais justa e digna. Portanto, ao examinarmos as raízes do cangaço, é crucial entendermos a complexidade das condições sociais e energéticas do Nordeste brasileiro. O fenômeno do cangaço não pode ser dissociado deste contexto, pois suas origens estão profundamente enraizadas na desigualdade, na falta de oportunidade e nos conflitos agrários que marcaram essa região. Vamos agora, pessoal, mergulhar na vida de dois personagens que se tornaram ícones no cangaço, tanto Lampião quanto Maria Bonita. Lampião, cujo nome verdadeiro era Virgulino Ferreira da Silva, é sem dúvida o líder mais emblemático do cangaço. Nasceu em 1897, em Pernambuco, e desde jovem teve contato com as dificuldades do sertão do Nordestino. E a sua trajetória de liderança no cangaço foi marcada por um carisma magnético e uma habilidade estratégica única. Lampião conseguiu unir diferentes grupos de cangaceiros sob seu comando, formando uma espécie de exército irregular que desafiou o poder estabelecido. A sua figura era tanto temida por muitos quanto admirada. Ele aprendeu a aproveitar isso para impor respeito e medo nos coronéis e nas forças policiais da região. A ascensão de Lampião como líder é fascinante. As suas habilidades em recrutar seguidores, organizar ataques precisos e estabelecer das investidas das tropas governamentais, sair dessas investidas, contribuiu para a construção de sua aura de invencibilidade. Além disso, pessoal, Lampião era conhecido por sua eloquência em sua capacidade de persuasão, característica que o ajudaram a angariar muito apoio e lealdade entre os cangaceiros e também da população local. Mas a história do cangaceiro também reserva um espaço muito especial para Maria Bonita, uma mulher anônima que se destacou como companheira de Lampião e a primeira mulher a integrar um bando de cangaceiros. Maria Bonita, cujo nome verdadeiro era Maria Délia, abandonou a sua vida anterior para seguir com Lampião e ingressar no cangaço. A sua participação no bando não apenas desafiou as normas de gênero na época, mas também demonstrou o poder de transformação e a influência de Lampião sobre aqueles que o cercavam. Maria Bonita, pessoal, tornou-se uma figura lendária, simbolizando a força e a resistência das mulheres que participaram do cangaço. A história de Lampião e de Maria Bonita é um testemunho da complexidade do cangaço como uma questão social e humana. Eles personificaram a luta contra injustiças do sertão nordestino, ao mesmo tempo em que construíram um legado cheio de mistério. O carisma de Lampião e a coragem de Maria Bonita ecoam até nos dias de hoje em elementos marcantes do cangaço e também na cultura nordestina. Os cangaceiros utilizavam uma série de táticas enganosas e audaciosas para desafiar as autoridades e também para atacar as fazendas e sobreviver às condições adversas do sertão. Em relação às táticas de combate, as emboscadas eram um dos principais recursos dos cangaceiros. Eles se aproveitaram do conhecimento geográfico local para se esconderem em locais estratégicos e surpreender seus inimigos, muitas das vezes forças policiais, conhecidas também como volantes, pessoal. Essas emboscadas não apenas causavam baixa nas forças opositoras, mas também espalhavam o medo e o terror entre os poderosos. Além disso, os cangaceiros também realizavam ataques a fazendas, principalmente aquelas de proprietários considerados opressores e injustos. Esses ataques tiveram um duplo propósito de angariar recursos para o bando e também de retalhar aqueles que contribuíram para a pobreza e desigualdade no sertão. Muitas das vezes, os cangaceiros concediam dinheiro e mantimento das fazendas que atacaram, criando uma dinâmica de extorsão que lhes confere recursos e garantias para sua sobrevivência. A vida dos cangaceiros era nômade e imprevisível. Eles se deslocavam constantemente pelo sertão, buscando locais seguros para acampar e escapar das investidas dos volantes. A vida errante dos cangaceiros era marcada pela adaptação constante às condições do ambiente e pela necessidade de estar sempre um passo à frente das autoridades. Agora, a organização social dos cangaceiros era hierárquica e subordinada. O líder, o caso Lampião, tinha autoridade absoluta sobre os membros do bando. A sua decisão era incontestável e as suas ordens eram seguidas rigorosamente. Os cangaceiros eram divididos em grupos menores, como funções específicas, como guarda-costas, cozinheiros, embarcadores. Apesar da aparente rigidez hierárquica, a camaradagem e o senso de pertencimento também eram características marcantes no mundo do cangaço. Eles compartilhavam uma vida difícil e perigosa, e essa experiência em comum criavam laços de solidariedade e lealdade entre os membros do bando. Portanto, as táticas utilizadas pelos cangaceiros eram um reflexo das condições extremas do sertão nordestino e da luta contra a opressão. As emboscadas, os ataques a fazendas e as extorsões eram estratégias para sobreviver em um ambiente hostil e reivindicar justiça contra as desigualdades sociais. A vida nômede e a organização subordinada dos cangaceiros também moldavam a dinâmica desse fenômeno único na história do Brasil. O cerco final a Lampião e seu bando, pelas forças volantes, marcaram o término de uma era do cangaço. Após anos de combate, fugas e ataques, as forças de segurança estavam determinadas para eliminar a ameaça representada por Lampião e seus seguidores. O cerco foi se estreitando gradualmente, com os volantes se aproximando dos esconderijos dos cangaceiros. O desfecho trágico, pessoal, ocorreu em 28 de julho de 1938, na Grota de Ândico, em Sergipe. Nesse local remoto e acidentado, Lampião e seu bando foram ocupados pelas forças volantes. O confronto resultou em um dos episódios mais sangrentos da história do cangaço, o massacre de Ândico. Lampião e Maria Bonita, juntamente, pessoal, com os outros cangaceiros, foram cercados e enfrentaram uma luta desigual. Após horas de combate intenso, as forças volantes conseguiram romper as defesas dos cangaceiros e invadir o seu acampamento. A batalha resultou na morte de Lampião e Maria Bonita e a maioria dos membros do bando. O massacre de Ândico marcou o fim da trajetória de Lampião e de seu grupo no cangaço. A sua morte simbolizou o enfraquecimento gradual desse fenômeno e o declínio das atividades dos cangaceiros. O episódio também foi amplamente noticiado na época e repercutiu profundamente em todo o Brasil, encerrando um capítulo marcante na história nordestina. Seu legado, contudo, permanece vivo na memória e na cultura nordestina, sendo um reverenciado, tanto como uma figura de resistência, quanto um símbolo de uma época de muitas desigualdades e conflitos. O legado deixado pelo cangaço na cultura nordestina é profundo e diversificado, deixando marcas que ecoam até os dias atuais. O cangato inspirou o pessoal músicas, literatura, filmes e diversas manifestações culturais que capturam a complexidade desse fenômeno social. A música popular nordestina foi uma das principais formas de expressão que se apropriaram do cangaço. Músicos realizaram canções que celebravam os cangaceiros, como também refletiam sobre as injustiças e as dificuldades enfrentadas no sertão. As letras das músicas muitas das vezes retratam no peão como um herói, que enfrentava os poderosos e defendia os oprimidos, ou também retratam como o bandido que semeava o terror. Essas músicas se tornaram parte importante do folclore nordestino e continuam a ser apreciadas até nos dias de hoje. Além dos músicos, o cangaço também deixou um impacto marcante na literatura e no cinema. Autores nordestinos como Ariano Sunasuna e Rangel Queiroz exploraram o tema em suas obras, oferecendo perspectivas variadas sobre o cangaço e as suas motivações. Os filmes O Cangaceiro, de 1953, e O Baile Perfumado, de 1996, retratam as características do cangaço sob diferentes ângulos, explorando as figuras dos cangaceiros e a sua relação com a sociedade. É essencial compreender o cangaço dentro, pessoal, do seu contexto histórico, para avaliar melhor a sua cultura. O cangaço não surge isoladamente, mas como resultado de um cenário de desigualdade seca e conflitos agrários que marcaram o nordeste brasileiro. Os cangaceiros emergiam como uma resposta às condições adversas, buscando justiça de maneiras, muitas das vezes, pessoal, violentas. Entender o cangaço como uma resposta às realidades do sertão nos permite olhar para além das ações individuais e compreender as raízes sociais e econômicas que o alimentaram. Em suma, pessoal, o legado do cangaço na cultura nordestina é um testemunho da riqueza e da complexidade da história brasileira. O cangaço não é apenas uma série de eventos isolados, mas um fenômeno que ecoa nas manifestações culturais, literais e da música e também no cinema. Compreender o cangaço requer uma avaliação das múltiplas perspectivas sobre os cangaceiros, as suas ações e a sua relação com o contexto em que viviam. Gostaria, pessoal, de convidá-los para reflexão sobre o impacto do cangaço na história e na cultura do nordeste brasileiro e também no Brasil. Deixem aí, pessoal, os seus comentários sobre o que você mais gostou no vídeo e convido você que está aí do outro lado a curtir e a compartilhar e também a se inscrever no canal para mais conteúdos históricos e culturais como esse que você acabou de ver. Valeu, pessoal! Até mais!